Olá, Grupo 4! Como estávamos hoje? Espero que vocês estivessem bem. Guys, hoje nós vamos revelar uma estrutura e uma gramática sobre descrever pessoas, coisas, lugares, animais, etc. Então, abrem seus notebooks. Abrem os cadernos de vocês. E como título, vocês vão pôr isso. Describe anything and anyone. Escrevendo qualquer um e qualquer coisa. A estrutura da pergunta, quando alguém quer saber como uma determinada pessoa é ou o que ela tem de marcante, é what, que é o pronome interrogativo WH, to be, que é o verbo to be conjugado, o ser da qual eu me refiro, no caso subject, e o verbo like no final, tá? Então, vamos supor que eu quero descrever, quero saber a descrição de uma pessoa do sexo masculino. No exemplo número 1, what's your brother like? Você tem duas opções de começar essa frase, que é uma coisa que vocês estão se atrapalhando muito. Por isso que eu fiz esse vídeo. Se você tem que descrever como a pessoa é, a personalidade dela, a aparência dela, o comportamento, o sentimento, você vai começar com RIS, porque se trata de um brother, um irmão. Se você quer descrever alguma coisa que a pessoa tem na aparência dela, que é marcante, pode até ser uma roupa que a pessoa esteja usando, você vai colocar RIS, RIS, porque é um brother. Agora, situação número 2, eu tenho um indivíduo do sexo feminino. What is your sister like? Irmã, she is, she has. Situação 3, eu estou me referindo a um objeto ou um animal no singular. What is your hamster like? Como que é o seu hamster? It is, it has. Or, what's your bag like? Como que é a sua bolsa, a sua mochila? It is, it has. A situação número 4, condition number 4, é quando eu me refiro a seres humanos, a pessoas, mas no plural. For example, what are your parents like? Como que são os seus pais? Se você vai descrever a personalidade, a aparência, o sentimento, o comportamento, they are. Se você vai descrever o que eles têm de marcante na aparência deles, pode até ser uma roupa que eles estejam usando no dia, they have. Ah, professora, mas se cair na prova, what's your brother like? Eu não tenho irmão. What's your sister like? Eu não tenho irmã. Gente, inventa, descreve uma menina, um menino que vocês conheçam. Eu, para o professor de língua inglesa, não importa se você está falando a verdade, descrevendo as pessoas e as coisas como elas realmente são. No caso, o que importa para o professor é que você saiba usar a gramática. Por isso, na situação 5, what are your cats, cars, like? Animais ou objetos no plural? Você vai usar o mesmo they. They are, they have. Agora, eu quero que vocês pausem esse vídeo, copiem essas perguntas, na verdade, copiem todas as explicações desde a data até a situação 5, copiem as perguntas dos exercícios e respondam no seu caderno, porque mais tarde, daqui a alguns dias, eu vou pôr a correção desses exercícios. All right? See you on my Zoom classes. Bye, bye, guys. Bye, bye.